Pessoal, Dia Internacional da Mulher Quero homenagear todas as mulheres Entre elas a minha mãe que eu amo demais Minha irmã, a minha esposa Que eu amo, tá aqui também E a todas as mulheres do Brasil e do mundo Eu tava brincando com a minha aqui agora há pouco Falando que Antigamente eu ganhava sempre um pazinho de meia Quando é o dela, não Quando é o dia da mulher, quando é o dia do aniversário dela Alguma coisa, geralmente Eu dou uma caixa de chocolate, ela gosta demais Ela ama chocolate e ela já fica satisfeita Aí quando a gente não tá Podendo comprar outra coisa, pelo menos um chocolatezinho Pra adoçar um pouco a vida da gente, não é verdade? E ela por sua vez No meu aniversário, geralmente Ela vai me dar o que? É um pazinho De meias, né? E aí de tanto ela me dar pares de meias Quando foi outra vez, eu disse, minha filha Mesmo que seja do mesmo preço Não dá pra tu me dar uma outra coisa, não? Gente, eu nem sei Por que eu tive essa ideia, porque daí então Nem meias eu ganhei mais Ela me castigou Ela me castigou durante mais ou menos uns três anos Ela tava me fazendo falta Nenhum pazinho de meia eu ganhava mais Aí depois de três anos que se passaram Ela tirou essa brincadeira minha da mente Aí sim, aí começou a me presentear de novo Pares de meias Tamo juntos, falei de dar mulheres Tamo juntos? Tchau